Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois É bom para o moral Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais É bom para o moral 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 É bom, bom É bom, bom É bom, bom É bom, bom Singa! Aproveite muito mais Você sabe como faz Você não vai pagar nenhuma taxa se usar É bom para o moral É bom para o moral É bom, bom 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 Singa! Você tem que se agitar, não se deixe esfriar Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois Vou, vou, dance, dance Vou, vou, dance, dance Para frente, para trás Para frente, para trás Vou, vou, dance, dance Vou, vou, dance, dance É bom para o morã É bom para o morão É bom para o morão